MENINOS! Agora vamos conhecer os escravos de Jó! MENINOS! De novo! Escravos de Jó! Te levam cachorro! Tira, pai! Deixa o canjeiro aceitar! Guerreiros com guerreiros Fazem desigualdade! Guerreiros com guerreiros Fazem desigualdade! Agora vamos de novo! Escravos de Jó! Jogavam cachorro! Tira, pai! Deixa o canjeiro! Deixa a vida! Guerreiros com guerreiros Fazem desigualdade! Guerreiros com guerreiros Fazem desigualdade! Fazem desigualdade! Escravos de Jó! Jogavam cachorro! Tira, pai! Deixa o canjeiro! Vem cá! Que estes com guerreiros Pazem desigualdade! Madre, décimaiseiro! MENINIGO BDOCHO! CANTO PARMA!! Todos os dias